No som de Ford pra... Vamos deixar mais coisas ali Drogas, impunidade O que predomina em minha sociedade Violência nesse louco mundo O que vale é contar com a solidão Sentar numa cadeira é seu tiro de letra Quero ver você saindo da dainha do capeta Sentindo o preço dessa depressão O que tem de interessante na televisão Violência é o que predomina Temos que manter nossa autoestima Polícia, bandida, estupe, pedofilia Enchente as drogas que dizem caminha Desastres naturais que sentem som mortais Camidade na cidade, a povo sem verdade Quem é a culpa da mortalidade Da sociedade ou autoridades Até que fim, mano Deixa eu rolar, caralho Ele pode só tirar, só pode descurtar, mano Aleluia! Aleluia, irmão! Deus e salvação! Coloca lá agora pra ouvir Caramba, sei que fim Ele pode trinta, mano Trinta vezes em seguida Pode, deixa eu ler, cara Ah, você tá nervoso? Tá nervosinho com a minha presença? Você tá, é?